E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre o Beauty Clean. Se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber se o Beauty Clean funciona, se ele é bom, se vale a pena o investimento, se realmente ele vai te trazer resultados. Eu vou estar falando pra você nesse vídeo se realmente o Beauty Clean funciona, se realmente vai compensar você adquirir ou não o Beauty Clean, tá? E no final do vídeo eu vou deixar uma informação de extremamente importância pra poder te ajudar, tá? Vou deixar uma informação muito importante aí sobre a internet, tá? Pra tá te ajudando. Então eu peço que você fique aí até o final desse vídeo que eu vou passar as informações completas sobre o Beauty Clean. Você não vai ver um vídeo aqui mais completo do que esse falando sobre o Beauty Clean. Bom pessoal, mas afinal o que é o Beauty Clean? O Beauty Clean é uma fórmula exclusiva com o que há de mais avançado na Europa. Com eficácia comprovada que tem ajudado milhares e milhares de mulheres que sofrem aí com problemas de melasma, mancha de sol, mancha de acne. Mesmo sendo aquelas mulheres que tem manchas escuras, manchas fortes de melasma, que tem feito todos os tipos de tratamento e não tem conseguido resolver as suas manchas de melasma, essas mulheres elas tiveram 100% de resultado com o Beauty Clean. 85% dessas mulheres que fizeram tratamento com o Beauty Clean tiveram aí resultados eficazes, tá? Com o Beauty Clean porque seguiram aí as recomendações do fabricante, tá? E também de especialistas que indicam o próprio Beauty Clean. Além do Beauty Clean tratar manchas de melasma, pessoal, ele hidrata, ele nutre a pele, ele renova o tecido e deixa a sua pele com aparência mais bonita e saudável. O Beauty Clean, pessoal, ele já começa a agir desde a primeira aplicação, tá? O Beauty Clean ele é dermatologicamente testado e aprovado pela Anvisa, tá? E pelo Ministério da Saúde. Ele também, pessoal, é antialérgico, tá? Pra você ter bons resultados com o Beauty Clean, você tem que encarar o Beauty Clean aí como uma forma de tratamento, tá, pessoal? Pra que você tenha bons resultados, pessoal, é aconselhável você fazer o tratamento da forma correta, tá? A forma correta de você utilizar o Beauty Clean são duas vezes ao dia, tá? Sendo uma vez no período da noite e uma vez no período do dia, tá, pessoal? E qual a forma correta de fazer o uso? Você tem que sempre higienizar a sua pele. Após fazer a higienização da sua pele, você seca a sua pele. Após secar a sua pele, você passa aí o Beauty Clean, tá? Isso durante a noite. Durante o dia, é da mesma forma. Faz a higienização da sua pele, seca a sua pele, passa o Beauty Clean. Após passar o Beauty Clean, pessoal, durante o dia, é aconselhável você utilizar um protetor solar, um filtro solar. Então, passa o Beauty Clean e após passa o filtro solar. O Beauty Clean, pessoal, ele também é facilmente absorvido na pele. Além de você fazer o uso diário do Beauty Clean, tá, pessoal? Pra que você tenha bons resultados, pra você ter resultados maiores, mais eficazes, É aconselhável aí por especialistas e também pelo próprio fabricante, você fazer o uso do Beauty Clean aí de 3 a 5 meses, tá? É aconselhável também você fazer esse tratamento completo pra que você tenha um resultado mais eficaz na sua pele. Porém, o Beauty Clean, pessoal, o próprio fabricante, ele promete que em poucas semanas de uso você já consegue ter resultados. Tudo vai depender aí do seu organismo. Ele também, pessoal, ele trata manchas de acne, manchas de sol e ele também pode ser utilizado em todos os tipos de pele, tá, pessoal? E também pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, tá, pessoal? Pode ser mancha de sol, mancha de acne, melasma. Você pode também, se a mancha for no joelho, for no cotovelo, for na coxa, em qualquer parte do corpo, você pode utilizar o Beauty Clean, tá? Ele remove as manchas em qualquer parte do seu corpo. Qual o prazo de entrega do Beauty Clean? O Beauty Clean, pessoal, é entregue aqui no Brasil, dependendo da região aqui do Brasil onde você mora, o prazo de entrega é de 5 a 10 dias úteis, tá? Bom, pessoal, a informação muito importante que eu tinha pra passar pra você é que algumas pessoas vieram reclamar que não receberam o Beauty Clean, outras reclamaram também que já utilizaram o Beauty Clean e não tiveram resultados. E eu perguntei pra essas pessoas aonde elas haviam comprado. E essas pessoas me informou que havia comprado na OLX, no Mercado Livre, no Marketplace, pessoal, foi por isso que essas pessoas não tiveram resultados. A mesma informação que eu passei pra elas eu vou passar pra vocês. Não adianta comprar em sites externos. O próprio fabricante, ele já fala que o produto não é vendido em sites externos, só é vendido no site oficial, tá, com garantia já de 90 dias, pra que você tenha aí resultados eficazes na sua pele, você precisa aí adquirir no site oficial, porque ele dá essa garantia. Porque, pessoal, ele tem total segurança no produto, tá, que ele está fabricando. Em poucas semanas você já consegue ver resultados na sua pele. Então, por isso que o próprio fabricante, ele te dá essa garantia de 90 dias, porque assim, poucas semanas você não vê resultado nenhum, você tem até 90 dias pra pedir 100% do seu dinheiro de volta, tá. Então, é aconselhável você adquirir somente no site oficial, pra que você tenha resultados eficazes na sua pele, pra que você tenha garantia, tá. Então, pra tá te ajudando, eu consegui o link do site oficial, eu estou deixando aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tá. Assim como eu passei pra essas pessoas o link do site oficial, pra que elas não caem em golpe, pra que elas não comprem um produto falsificado e não tenha resultados, eu tô deixando pra você aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, pra tá te ajudando, o link do site oficial do próprio fabricante, já com a garantia de 90 dias, tá bom, pra te ajudar. Espero muito que o vídeo tenha te ajudado, um grande beijo e até mais, tchau!